Oi, amores do Marys aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a... Como é que fala? A editar as vinhetas, como que eu faço a minha vinheta do meu canal, essa aqui passou aí pra vocês, né? Vocês viram aí? Tem outras formas, mas eu tô gostando de fazer desse jeito ultimamente, nós vamos usar primeiramente o PixArt, tá? Então vamos entrar no PixArt. Eu gosto bastante de usar o PixArt, tá bom? Eu prefiro o PixArt. A gente vai vindo maisinho. Lógico que vocês sabem usar o PixArt, mas é assim. Bem, pra gente editar eu vou vir aqui em fundos coloridos, mas você pode vir em fotos livres e, tipo, achar uma foto que você queira, tipo, essa foto azul aqui. Enfim, vir em fundos livres, você vai escolher a cor que você quer, eu vou pegar esse rosa, que é um pouco mais claro do que o da minha vinheta. O da minha vinheta, um rosa, mas... Sei lá. Tá vendo, ó. Então a gente primeiramente vai vir em adesivo? Adesivo. Eu vou ensinar do jeito que eu gosto de fazer, tá vendo? Isso aqui são os recentes que eu usei. Eu vou usar essas estrelinhas aqui, ó. Essas estrelinhas, VSCO. Pra essa estrelinha aparecer pra vocês, é só vocês irem aqui, ó, e digitar VSCO. VSCO. Tá vendo? Mas pra aparecer essas estrelinhas, é só vocês colocarem VSCO Star. Tá vendo? Vai aparecer estrelinha assim, estrela assim, assim, rosinha. Tá vendo? De várias formas vai aparecer as estrelinhas. Vocês pegam a que melhor se encaixa e usam. Então agora eu vou ajeitar aqui. Eu quero essa daqui mesmo, tá bom? Abrir assim, deixar bem... Agora a gente vai vir em texto. Vou escrever o nome do canal. Manu. E ação. A letra que eu tô usando é essa daqui, ó. Que eu tô gostando bastante no momento. É a... Cranking. Tá? É a Cranking. Eu tô gostando bastante, mas, ó, tem várias opções aqui no Pizzarte. Você pode escolher a que melhor se encaixa. E aí você vai escolher outra cor. Eu vou deixar no preto, porque senão não vai aparecer muito bem por conta das estrelas. Então eu prefiro deixar no preto. Aí você deixa reto o letreiro. E vai ficar assim. Você só salva. No Pizzarte é só isso. Agora a gente vai ir pra... O próximo editor. Agora a gente vai vir nesse aplicativo aqui, olha. Chama 90S, tá vendo? Isso eu encontro no Google. Ele é gratuito, tá vendo? E depois eu vou ensinar como tirar a marca d'água dele. É super simples, tá, gente? Você não paga. Não é no próprio aplicativo, mas dá pra tirar. Ele é de edição vintage. Você vem aqui e editar um vídeo. Escolhe a foto. Pegar a foto aqui. E você vai escolher o tamanho que você quer. Esse, no caso. A duração. Eu vou botar de 4 segundos, porque... 4... Tá bom. 4... Aí agora a gente vai vir em efeito. Vai escolher um efeito. Olha, tem este. Bem legal. Tem esse. Tem esse aqui. Tipo, não gosto muito. Tem este. E esse aqui. A gente vai ficar com o primeiro. Então a gente coloca até completar o vídeo todinho. Só isso. Aí salva. E vai exportar pra galeria. Então vou esperar exportar pra galeria. Super rápido. Exportou pra galeria. Agora a gente vai vir no terceiro aplicativo. O vídeo editor. É esse aplicativo aqui. Também é gratuito. Você instala no Play Store. E é só colocar vídeo editor. Vai aparecer ele lá. Super fácil. Super tranquilo. Super de boa. A gente vai vir editar vídeo. Vai clicar em vídeo. Vai aparecer todos os vídeos. Vamos lá. 90S. Clica no nosso vídeo. E vai lá. Tá vendo que fica aqui embaixo? Fica a marca d'água. A gente vai resolver esse problema agora. A gente vai vir aqui em editar. Tá bom? Vai vir em gifs. Gif. Tá vendo? Gif aqui embaixo. O meu gif que eu escolhi. Que era o das meninas super poderosas. Que vocês viram. Você pode escolher qualquer outro. Entendeu? Que você queira. Vai ter vários gifs. Você pode digitar aqui também. Vai aparecer. O que você pesquisar. Eu vou pegar um gif assim. Que eu acho que vai combinar com a vinheta. E vou colocar lá. Tá? É super facinho. De mexer. E... Eu gosto. Eu vou pegar esse aqui da brenga de neve. Acho que vai ficar legal. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Na marca d'água. Em cima da marca d'água. E vou arrastar até o final do vídeo. Olha como ficou. Tá vendo? Aí a gente salva. Coloquei esse da branca de neve. Mas pode escolher qualquer um. E agora a gente vai botar a música. Se o seu canal tem... É monetizado. Você coloca só o começo. Ou o final da música. Não coloca o refrão. Senão você pede a monetização do vídeo. E vai pro autor da música. Mas agora se o seu canal não é monetizado. Igual o meu. Você só coloca o final e o começo da música. Um dos dois. Só pra não... Pegar direitos autorais. E tirar em seu vídeo do ar. Tá bom? Então a gente vai escolher uma música. Deixa eu ver essa. Não. Essa não tem um final. Não tem um final. Deixa eu ver. Tá. Escolhi essa daqui. Senhorita. Bem o finalzinho. Vocês viram que eu peguei bem o finalzinho. Mas você pode pegar o começo também. Eu acho que eu vou pegar o começo. Pra não aparecer a voz deles. Então... Pode dar ruim. Então senhorita. Tá. Ficou assim. Aí você só salva. Gravar na galeria. Modo rápido. E a sua vinheta vai estar pronta. É uma vinheta super fácil e rápido de fazer. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. De como ficou. Foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.